Vera Moreira, João, o que você de um dia vai fazer uma live falando da nossa existência neste mundo? Qual o propósito? Vera, a existência do mundo, de cada um, o propósito é individual. Ah, e qual é o sentido da vida? Viver, ponto. Da melhor forma possível, buscando o máximo, ser feliz, estar em paz consigo mesmo. Por quê? Porque cada um é uma individualidade, cada um tem, digamos assim, um contrato reencarnatório. E você não pode aplicar uma lei, uma coisa genérica, para todas as individualidades. Então, cada um vem com um propósito específico nessa reencarnação, como já viveu uma outra reencarnação com um propósito. Por exemplo, eu vim nessa reencarnação com o propósito de ser um trabalhador que vai direcionar a vida junto à espiritualidade. Eu vim nessa vida com o propósito de ser um trabalhador que vai ser direcionado a trabalhar com, vamos supor, informática. O que eu pensei, para mim, é que eu ia ser um trabalhador que eu ia só trabalhar com informática, evoluir dentro da informática para poder garantir o meu bem-estar e a minha caminhada na matéria. Estava redondamente enganado. Quando eu comecei na Umbanda, todo mundo falava, não, você vai ter responsabilidade. Eu não vou nada. Eu pensei, vou continuar estudando, trabalhando, me formei, vou continuar trabalhando com informática, mas continuei dentro da Umbanda fazendo sacerdócio. Vivendo, existindo dentro da Umbanda, fazendo meus trabalhos, até que um dia eu tive que me assumir, porque eu vi que a minha vida não estava indo para frente. Eu não estava estagnado. Eu sempre tenho um caminho para você evoluir dentro de uma profissão, ainda mais informática, que é um campo muito grande. Porém, não estava de acordo com aquilo que o meu povo estava me dizendo. Não é isso que você tem que fazer. Faz outra coisa que você vai ver que sua vida vai melhorar. Depois que eu me assumi sacerdote, terapeuta, eu tive qualidade de vida. Porque eu era uma pessoa totalmente estressada por ter um trabalho louco, porque todo mundo depende da TI, da tecnologia da informação. Todo mundo depende de informática hoje, independente do grau de conhecimento de utilização de computador. Então, hoje eu sou uma pessoa que tem mais qualidade de vida devido à tranquilidade, da forma que eu lido o meu trabalho, da forma que eu gerencio o meu trabalho. Estou, acredito eu, cumprindo com o meu objetivo de vida. Estou em paz fazendo isso. Então, cada um tem que entender aquilo que precisa fazer para estar em paz e crescer e evoluir aqui na matéria. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é identificar aquilo que você precisa fazer para você ser feliz. Pelo menos é a forma que eu acredito e tenho lidado. E não posso reclamar. Tenho todas as dificuldades que todo mundo tem. E a minha fé, nem a Umbanda, vai me, digamos, eximir de passar por dificuldade aqui na matéria. É porque eu estou na matéria para aprender, para evoluir, para superar problemas. Porém, eu enfrento esses problemas e tento superá-los com um pouco mais de tranquilidade, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu sempre sou auxiliado. É a minha opinião, amigo. É a minha opinião, amigo.